Você tem o tempo que quiser De você aceito o que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez Na esperança louca de um talvez Me basta a ilusão Só te peço um brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Verso de um poema pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são em paz Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira Me enganando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são em paz Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira Te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são em paz Porque é que os corações não são em paz Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira Me enganando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são em paz Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Deixe saudade e nada mais Porque os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando Diga que um dia vai voltar Diga que um dia vai voltar Diga que um dia vai voltar